Hummm, meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês Aqui, mano, no canal do Lada Hort, é o seguinte, rapaziada Hoje eu vou colocar esse bichigão aqui na minha Lamborghini, mano E vamos ver quanto tempo que demora pra estourar esse bichigão aqui Mano, você está ligado que eu fiz essa parangandaia aqui pra acordar o boquinha no quarto dele? Se vocês não viram esse vídeo, mano, assista porque ficou muito brabo Assista o vídeo inteiro porque ficou nervoso E antes de desmontar todos os canos, eu deixei só essa parte aqui Pra me colocar um bichigão aqui nessa boca E eu vou ligar a Lamborghini e acelerar Mano, será que vai estourar, tipo, muito fácil? Muito, esse cabe oito polegado aqui ainda, rapaz, vai virar um bichigão Mano, fica um som extraordinário Porque, mano, é quatro em um, tá ligado? Tipo, mano, dois, 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 quatro Mano, em um só vai... Será que cabe o valor aqui? Mano, com certeza, velho Já vamos colocar? Bravo, bichigão, né? Mano, vamos colocar? Mano, já vamos testar isso aqui agora Que isso aqui, cara? Ele cabe, certeza Nossa, pega Nossa, você me tinha furado Vai, Léo, vai Léo Mano do chifre, velho Calma, calma, calma Do mar, só cabe o seu nariz Sobrou três, sobrou três aqui, ó Mano, eu comprei três bichigão porque vai que estoura Não, certeza vai estourar a primeira Tá, velho, tá arrombado esse buraco aí Chama, meu parceiro Nossa, tá fazendo aqui Chiripoca Chiripoca gigante Chipoca Chipoca Oh, não tem nenhum Bora, rapaziada, eu peguei farinha E, mano, vou colocar dentro desse bichigão aqui Abre aqui pra mim Gente, quer ver uma coisa legal? Vou colocar esse bichigão dentro do escape da Lamborghini Cuidado, mas pega Mano Aff, Maria Nossa Tá bom, tá bom, tá bom Chega, isso é muito Vamos embora Mano, vamos nessa Mano, será que vai dar certo isso aqui? Será que vai? Se vai bem verdadeir, vai, né? É, também acho Trai Ó, vamos ver Farinha desgramada que não sai Ah, rasguei Não, não rasguei Não rasguei não Não rasguei não Ó, vai ter que pegar uma fita lá Vou segurando aqui Ah, esquentar a mão, né? Será que esquenta? Ah, esquenta, né? Nossa, aí vai ficar bom, hein? Agora não sai mais Segura aqui Isso, vai Gui Vou passar várias, várias vezes aqui, ó Vai passar a vara? Agora eu quero ver isso aqui, ó Tá Vai ele Deixa só com aquela parte ali, ó Vai ter que passar a fita ali Vamos passar a fita ali, velho Ixi Ixi, tô vendo que isso aqui no negócio já não tá dando certo O tigre é bom Amanco, amanco Chama, meu parceiro Já era, filho Se não vazar, vai ficar bom, hein? Essa é a vidação que todo engenheiro gosta Aí, ó Retoma lá da cara Mano, vou ligar agora o bichigão e vamos ver se isso aqui vai encher, velho Eu acho Mano, eu acho que vai encher Vocês acham que vai encher? Eu acho que vai encher gigantesco Eu também acho Eu acho que vai ligar e a farinha vai entrar pra dentro do motor Nossa Vai agora, meu parceiro, agora Valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Liga essa mão Vai ver Esse escapou aqui, explodiram tudo Eu acho que ele vai voar antes Uma vez já Vai, Léo, liga, liga Tá forte aí Tá forte aí Ela ficou, mentiroso Ela ficou, juro que ela não inventou Ela vai inteira Eu não vi Vou mostrar o meu story aqui, ó Deixa eu ver Rapaz, meu negócio chega a costa o ouvido, mano Olha que... Acelera, né Eu achei que ele explodiu de uma vez Ó, ficou acelerando e não deu nada, ó Aí do nada Do nada encheu, galera Ó, do nada Nossa, encheu bastante Encheu, encheu Só que aí deu pressão e saiu Vamos colocar de novo Vamos colocar de novo Eu acho que tem que ficar alguém segurando os canas Se bem que ele fica quente, né Não, não fica não O Paraná fica segurando O James segura, o James segura Daí Ah, 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 ah Tá zoando Tá lá no silêncio, engenheiros trabalhando Engenheiros em funcionamento Vai, boa, moleque Mano, acho que agora vai, hein Não fica segurando aí que eu fico segurando aqui Tinha que ter uma conexão aqui, ó Não, não É que aqui estourou, ó Tá ligado, ó Não briga, rapaziada Vazou aqui Fita crepe, fita crepe Fita crepe é mesmo Produção, produção Ruiz Cadê a equipe Ruiz? Aqui, ó É aqui no outro Aqui, ó Mãe, tá, só segurei Vamos passar mais fita em tudo, rapaziada Não, não aguento não É muito forte Tá aí Gui, agora Vem aonde tá o buraco É, tem que arrebentar aqui, ó Pode ser burro Ele tá fita Ficou um buraco Ficou um buraco, meu Gui Passei fita menos do buraco Ah, lá, aí Aqui, aqui Gui, aqui, ó Mais aqui, lá Aqui, ó Ixi, aí vai descober Passa o rolo no buraco O rolinha Eu seguro o cano Que cano? Que cano? Que cano? Quebrou o cano Como você vai segurar o cano? Cano, né? Vai, 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 mano Agora vai dar certo, hein, rapaziada E aí, tem que colocar o apoio aqui, né? Isso, coloca o apoio aí pra não ficar pesado Ô, alguém fica tipo um memo Eu vou colocar o pen aqui, assim, ó Pode ser? Isso Mano, tomara que dê certo Tem que segurar meio que é assim, pra cima também Vai, vai, vai Tomara que dê certo Ó, tá cheio de varinha aqui dentro ainda Se der ruim, eu ponho com quatro bexigas Uma em cada boca É Nossa Na boca? É É Para cortar eu te giro Bora, bora, bora Vamos de mama agora É o grande momento Lamborghini versus Vamos Chega Explodiu Explodiu Não sobra nada Não deu nem tempo Chama Bleu Bleu Ficou grande, hein Que isso Explodiu Explodiu muito rápido, ó Ó, ó, ó Uou Ah, na hora de acelerar Nossa É boa vez, não é boa É de uma vez, não tem nem Nem tempo de ver Dá pra botar uma dentro da outra Aí eu acho que fica melhor, né? Ah, não Como assim? Uma bexiga? Uma bexiga dentro da bexiga Vamos fazer o seguinte Eu vou cortar de giro mais, então Eu vou Nossa, acelerar gradual É Pra ir enchendo, enchendo E ver até onde vai É isso E aí, a gente gira de uma vez Acho que vamos fazer assim agora, hein Bora Vamos pegar outra aqui Outra bexiga Vamos tentar fazer graduativamente Gradativamente, né? Nessa eu posso colocar bastante coisa? Posso Jota Soca Põe tudo, põe tudo Pega Nossa, Guilherme Acho que vem um pouquinho Acho que não vai nem encher tão pesado Não vai encher, mano Mas eu vou ver Parece que tem aqueles bagulho de peito, tá ligado? Foi muito, rapaz Foi muito bem, de verdade Ah, aí tá bom já Essa farinha ainda fazendo bolinho Ai, chegou o homem Não, Cássio Não, Cássio Não, Cássio Tudo bem? Nada Mano, vai acelerando de boinha Pra ir Gradativamente, né? Isso Pra ir Vai encher mesmo Enchendo E eu vou segurar aqui Pode ligar aqui? Pode Segura a bexiga com a mão Pra gente segurar aqui também O cano aqui Vai explodir na sua mão Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Escape de Santana Tanto de nada Que isso? Cheiro de bolo Cheiro de bolo Cheiro de bolo da bolo Passou Deu bom, Léo? Mano, ela veio muito pra cá Muito mesmo Só que ela não estourou Eu acho que sabe o que tá acontecendo? No ar, você tira o pé Ou eles estavam sugando O negócio da farinha pra dentro Eu tô vendo Eu tô de farinha de boca Assim Não, mas ela sai farinha do cano É, tô falando sério Vai aqui, ó Como se você sai farinha daqui, ó Tá esperando pra onde? Se você abrir esse capô Aqui, ó Tá cheio de farinha Não, bateu um bolo dentro do motor agora Tá cheio de farinha lá aí Não viu não, hein? Não viu da fonte de farinha no ar? Não vi Não, tô jogando neve Não, não tem nada não Sai acelerando tudo lá Não, não aconteceu nada Agora tem que só ligar de novo É, tem que segurar Mano, deixa aí de novo Pera aí Vai lá Tem que segurar o cano Vai, vai, vai 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 Estouro É, três giros Acabou Da hora Da hora sujeira e eu pensei que mano encher bonito e a bexigona é virar uma bexigona mas ela enche e estoura ela estoura bem no pescoço da bexiga viu mas encheu bonito o motor na hora que você estiver andando vai fazer pum mano é isso rapaziada se você gostou desse vídeo deixa muito seu like valeu falou e fui